Como é que foi essa tua temporada em Washington? Você já falou aí de autores... Washington. Em Washington, em Washington, desculpa. E aí você falou de autores norte-americanos, aí você falou da Emily Dixon... E a Shakespeare também, o primeiro autor que eu vi na Inglaterra. Mas aí você começa, aí você traduz 120 livros. E eu queria que você dissesse um pouco sobre essa experiência de ser, de alguma forma, tocado tão fortemente a ponto de abraçar isso e essa ser também a tua profissão. É, a tradução entrou na minha vida meio por acaso, como acontece quase sempre com os tradutores. Exatamente dez anos depois de passar uns anos em Washington com a minha família, eu, com 20 anos de idade, fui estudar cinema na Califórnia. E lá chegando eu fui muito a cinema, fiz cursos de cinema e tudo, mas o que eu mais fiz foi ler e escrever. Eu comecei a escrever contos de uma maneira... Assim, um depois do outro, depois do outro, escrevi contos. Comecei até a escrever em inglês, porque eu achei que ia ficar lá mais tempo. Eu fui para lá em 72, no pior momento da ditadura, o clima cultural no Brasil era uma coisa horrível. As pessoas que eu admirava estavam todas no estrangeiro ou presas. E eu queria mais era ir embora do Brasil. Então, fui para lá, meio de talvez ficar lá. Mas o que eu menos... Eu fiz cinema, fiz alguma coisa, mas o que eu mais fiz lá foi ler e comecei a me interessar também por traduzir. E aí eu voltei, abandonei o curso de cinema, vim estudar letras na PUC do Rio. E aí comecei... Aquele volume enorme de contos que eu tinha escrito em inglês lá e comecei a me traduzir. Escrever os contos em português e vi que a atividade de tradução era uma coisa boa, que eu gostava. E aí apareceu uma oportunidade, eu ganhei uns cobros, eu era professor de inglês no curso de línguas, com um amigo meu. Eu disse, você está pintando aí um editor que está querendo tradutor, você não quer fazer tradução? Mas eu nunca fiz tradução. Também não, vamos lá. E fomos lá. E aí eu virei tradutor. E comecei a traduzir e nunca mais parei.